Gente, Louquês Comar Brani, Senhor Louquês Comar Viu o seu, viu o seu, viu o seu, vai Seu teu estúdio, corta-se Elambi, saracalambe, gai Para te se piame, gai Para te se piame, gai Elambi, saracalambe, gai Para te se piame, gai Para te se piame, gai E jitani, ase, dhe, dhe, tari E live na e khabara, pia, mari Live na e khabara, saia, mari E na e pona, ko na number, gai Lambi, saracalambe, gai Lambi, saracalambe, gai Pra, 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 pra E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.